Fala pessoal seja todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago para vocês mais um projetinho na planta essa chacrinha de mil metros quadrados, nessa chacra vai ter campo de futebol, piscina, sala de jantar, sala de estar, cozinha, ala gourmet, dois dormitórios, banheiro social, banheiro estéreo também pessoal área da piscina com bastante verde, né, o projeto aqui, esse novo projeto do condomínio fechado, mais ou menos um 7km do centro da cidade de Ibiúna vai sair no valor de 550 esse projetinho pessoal, aquele que está disponível já, aquele que quiser se interessar em breve vai estar abrindo já para fazer a visita a obra já está bem avançada também, para quem quiser mais informação sobre esse projeto é só entrar em contato conosco no nosso WhatsApp ou pela nossa página o Itagomes ou pelo site www.itagomes.com.br vai ser bem legal esse projeto pessoal, um condomínio novo próximo ao centro da cidade de Ibiúna para quem quer comprar uma chaca na planta, mais ou menos uns 6, 7 meses essa chaca já vai estar pronta para o pessoal já entrar e morar esse é o projeto pessoal, qualquer informação só entrar em contato conosco, teremos a disposição de vocês Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau